Sou prisioneiro por me apaixonar, como cigana ler meus pensamentos, já tomou conta dos meus sentimentos, e me condena a lhe fazer amor a todo momento. Todas as provas são tão evidentes, mas você nega que eu sou inocente, e me declara culpado de amor, por ser tão carente. Eu fui vencido pelo seu olhar, aprisionado por me apaixonar, fui processado por amor e amar, é o meu castigo. Obrigado por assistir.